Que bela a cortina, hein? Que bom gosto! E é numa loja assim que você tem que confiar a decoração da sua casa. Se eles têm bom gosto pra montar a loja, é claro que vão caprichar pra te ajudar na escolha de um bom piso, de uma boa cortina, de uma persiana. E tem tudo aqui, gente. Piso laminado, cortinas persianas, papel de parede, piso moldura. Não dá pra perder. É um show de bom gosto e decoração pra começar a enfeitar a sua casa. Olha quanto papel de parede. Tem papéis nacionais importados com preço muito legal. Quero que você venha conferir. Profissionais qualificados e, ó, facilidade de pagamento. Ah, deixa eu mostrar uma novidade. Esse aqui é um piso laminado bárbaro. Ele tem um brilho especial. Vai dar o toque de casa limpa, de sofisticação e elegância. Você que gosta do piso laminado, que sabe que não risca, agora você tem o mesmo que não risca, com facilidade, só que com brilho. Gostou dessa? Tem lâmite também pra você. Olha, lâmite inclusive dá pra você fazer a paginação. A 39,90 m², com tudo incluído. São várias cores e padrões. Esse aqui é o Residence, a 34,90 m², também colocado com tudo incluído. E o Elegância, a 39,90, uma combinação muito moderna pra você. A 39,90 m², com tudo incluído. E eu vou terminar mostrando um bom preço aí no carpete de madeira. É o Gibi Flor, 25,90 m². Não perca tempo não. Pode correr e aproveitar. De segunda a sexta, às 9h às 7h. Sábado, às 9h às 5h. Domingos, em fevereiro, às 10h às 4h. Marechal Barrabacena, 78, na Água Rasa. Com o estacionamento e o telefone é 6606-8787. Show World, uma empresa muito legal que tá te esperando. Pode correr pra cá. Tchau. Tchau.